Boa tarde, eu sou Paula Menicone, eu falo de Belo Horizonte para o canal Resistentes. Estamos aqui na manifestação contra a reforma da Previdência, que na verdade é uma extinção da Previdência pública. Eu estou aqui com Carlos Humberto Rodrigues, que é coordenador-geral do Citraen. Eu vou pedir, Carlos, para você falar um pouco para o pessoal do canal Resistentes sobre a sua vivência de sindicalista, de um dos sindicatos maiores do Brasil, dentro de um contexto onde o governo pretende nos retirar todos os direitos. É uma luta que nós estamos fazendo em defesa da Previdência Social. O Citraen está presente nessa luta em Belo Horizonte, na Praça 7, contra esse texto maligno da PEC 06-2019 que quer exterminar os direitos dos trabalhadores e simplesmente, na prática, colocar todo esse dinheiro em favor dos banqueiros. Só querem arrecadar, não querem distribuir os benefícios, querem capitalizar a Previdência, querem desconstitucionalizar o texto da Previdência. Isso é um perigo, nós temos que lutar em favor de todos os trabalhadores do país. Estamos na luta, o Sindicato do Poder Judiciário Federal em Minas Gerais, o Citraen, está na luta contra esse malefício da PEC 06-2019. Juntos somos fortes. Bolsonaro e Paulo Guedes, vocês não vão nos vencer. Um abraço, resistentes, estamos juntos na luta.